E já começou o Mundial de Futebol do Brasil, por entre muita polémica e muitos protestos, a prova começou ontem e durante cerca de um mês promete marcar o rumo da atualidade. Bom dia Marisa Matias. Bom dia. Pergunto-lhe se escolhe este tema porque a política vai tirar uns dias de férias ou se pelo contrário este Mundial também é política? É sobretudo, bom dia Luís, bom dia a todos, é sobretudo porque este Mundial também é muita política. Como disse, começou ontem o jogo em campo, mas o Mundial no Brasil já começou há muito tempo, eu diria, há mais de um ano seguramente no que diz respeito aos protestos, mas há mais tempo no que diz respeito aos processos que envolvem estes mega-eventos. E o Brasil está-nos a dar, o povo brasileiro está-nos a dar muitas lições a esse respeito. Eu diria que há várias coisas a dizer sobre o Mundial, para além dos penaltis mal assinalados ou duvidosos, haverá seguramente muitas coisas ao longo destas semanas e que nos irão entrar através das notícias, espero eu que assim seja, apesar da tentativa de silenciamento e de leituras menos positivas sobre aquilo que são direitos das populações. Há várias coisas, como disse, desde logo há a questão da FIFA, essa entidade super nacional que é quase super natural, que tem leis próprias, tribunais próprios, sempre envolta em escândalos de corrupção e que tem esta capacidade de chegar aos países onde organiza os campeonatos do mundo e de conseguir mesmo alterar as leis do país, por exemplo, no caso do Brasil a lei do álcool nos estádios foi alterada, ficou conhecida como a Lei Budweiser, que era uma lei que estava em vigor para evitar mortes nos estádios de futebol, mas agora, digamos assim, que o patrocínio obrigou a que fosse alterada a lei, não obrigou, mas foi assim que se fez, com total isenção de impostos, qualquer empresa, qualquer pessoa paga impostos, mas a FIFA onde chega não paga impostos, tem isenção total. Há também a história do mundial relativamente aos custos, esta não é muito nova, acontece um pouco por todo o lado onde existem mega eventos desta natureza, mas um investimento de 95% de dinheiro foi dinheiro público, num país que tem muito dinheiro mas tem ainda muita pobreza, há muitos pobres no Brasil e onde as populações se organizaram em comitês populares contra a Copa, onde ouvimos reivindicações desde há mais de um ano a esta parte a dizer que querem escolas e hospitais também do padrão FIFA e não aquelas que têm para oferecer à população, um país que tinha um serviço nacional de saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, que era exemplar e que começou a ser destruído e ao mesmo tempo vê-se esse investimento, como disse, de tanto dinheiro nos estádios de futebol. Há as questões da corrupção associadas, da derrapagem dos custos na ordem de 66%, que também aconteceu em muitos dos sítios onde houve mega eventos, há os elefantes brancos, os estádios, por exemplo, de Brasília, o segundo mais caro do mundo, ou de Manaus, que foi feito para a realização de quatro jogos e depois não se saberá muito bem o que se vai fazer, mas eu destacaria de facto os protestos que têm surgido, a forma como têm sido reivindicados os direitos dos pobres, houve uma tentativa de limpeza social dos sem-abrigo, uma tentativa de cosmética, por exemplo, nas favelas e as pessoas mobilizaram-se, mobilizaram-se em vários protestos, várias marchas, as marchas dos sem-terra, as marchas dos sem-abrigo, as greves nos transportes e com um discurso político, diga-se de passagem, muito desadequado a esse respeito. Um discurso político que diz que se há greve nos transportes não faz mal, o povo brasileiro vai até a pé para ver a bola. Eu não tenho muita dúvida disso, estamos a falar de um país onde de facto as pessoas adoram o futebol e é precisamente por ser num país onde as pessoas adoram o futebol que é tão importante ver como se mobilizam, como reivindicam os seus direitos e como recusam esta chantagem de que, para que tudo pareça bonito aos olhos do mundo, se apaguem aquilo que são problemas reais de um país muito, muito desigual, onde a pobreza ainda é reinante. E nós já conhecemos estas histórias em outros países também, quando em Portugal se realizou o Europeu, de 2004, quando na Grécia se realizaram as Olimpíadas. Estes mega-eventos têm muita coisa que é sempre tapada, mas há sempre corrupção, há sempre elefantes brancos e eu acredito que mesmo aqueles que hoje em Portugal, que na altura em Portugal defenderam a realização do Europeu de 2004, saberão identificar os problemas associados à construção dos estádios. Por exemplo, se pensarmos no caso de um estádio, o estado de Leiria continua a custar 16.750 euros por dia à Câmara Municipal, falta ainda pagar 48 milhões de empréstimo, todas as contas e relatos que são feitas da dívida grega, nenhuma delas deixa de fora as Olimpíadas, ela está lá dentro e portanto isto, nós já conhecemos esta história e por isso é que eu refiro novamente, é muito importante mesmo salientar como este povo brasileiro, num país que adora o futebol, se levantou, como está a emergir uma nova consciência popular, um país que vibra com o jogo mas que não se deixa enredar nele e espero que ao longo desta semana se tenhamos notícias de dentro de campo mas também de fora dele porque é aí que se jogam muito as nossas vidas. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana, bom dia. Bom dia, obrigada.